As personalidades supremas podem iniciar uma rebelião como fez Lúcifer? E quem é o ser celestial que cuida do nosso julgamento após deixarmos a vida carnal? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 18 do livro de Urântia que fala sobre as personalidades supremas da Trindade Tendo suposto, vamos para a primeira pergunta Quais são as sete ordens das personalidades supremas da Trindade? As sete ordens das personalidades supremas da Trindade são o segredo trinitarizado da supremacia os eternos dos dias os anciãs dos dias os perfeições dos dias os recentes dos dias os uniões dos dias e os fiéis dos dias Cada uma dessas ordens foi criada para um serviço específico e representa a perfeição administrativa da Trindade do Paraíso no universo As personalidades supremas da Trindade podem falhar ou se rebelar? Não há qualquer perigo de não cumprimento ou de risco de rebelião entre os seres originários da Trindade Eles são de essência divina e nunca se desviaram do caminho divino e perfeito de conduta da personalidade Eles foram criados na perfeição do Paraíso e apenas o tempo acrescenta algo ao seu preparo para o serviço cósmico Por que eles são chamados de segredos trinitarizados? Os segredos trinitarizados da supremacia são assim chamados porque suas atividades e funções são mantidas em segredo Isso não significa que são segredos arbitrários mas sim que suas tarefas envolvem relações pessoais e íntimas entre as deidades e os seres criados Mesmo quando alcançarmos a perfeição divina nunca poderemos compreender totalmente esses segredos pois eles contêm as relações complexas entre a divindade e os sete agrupamentos de seres criados Como pode haver um bilhão de governantes supremos cada um para um mundo em Avona? Nós podemos entender que Avona é um sistema imenso com um bilhão de mundos e cada mundo é dirigido por um eterno dos dias uma personalidade suprema da Trindade Eles governam esses mundos maravilhosos desde sempre sem nenhum registro de sua origem operando sem revezamento ou mudanças de posto Cada mundo de Avona é único porque cada eterno dos dias desenvolve sua esfera de acordo com suas próprias ideias e ideais Eles não imitam uns aos outros criando arquiteturas, ornamentações naturais e estruturas espirituais totalmente originais Isso faz com que cada mundo seja um lugar de beleza eterna diferente de qualquer outro proporcionando uma experiência única para quem os visite Qual é o papel supremo dos anciãs dos dias no universo? Os anciãs dos dias são os mais poderosos governantes diretos das criações espaço-tempo Apenas eles, somente eles têm o poder de julgamento executivo final incluindo a extinção eterna das criaturas mortais Eles governam sempre em grupo de três e todos devem participar das decisões finais Essa autoridade suprema torna-os os governantes mais perfeitos e divinamente dotados Embora não tenham ganhado essa posição pela experiência mas sim por sua natureza Como os perfeições dos dias contribuem para o aprendizado mais elevado? Os perfeições dos dias estão intimamente ligados aos sete mundos dos setores maiores onde as criaturas ascendentes recebem aprendizado mais elevado Eles administram pessoalmente os juramentos grupais dos graduados dessas escolas contribuindo diretamente para o desenvolvimento intelectual e espiritual dos peregrinos do tempo Isso demonstra a importância de sua presença e liderança no processo educacional universal Por que nós, mortais, precisamos conhecer os recentes dos dias? Todos nós, mortais ascendentes, conheceremos os três recentes dos dias os dias encarregados do nosso setor menor, ENSA Pois devemos passar pelas suas mãos no caminho para os mundos de aprendizado setores maiores como dissemos anteriormente Durante nossa ascensão até o Versa nós passaremos por um grupo de esferas de instruções do setor menor Isso é parte essencial do nosso desenvolvimento e preparação para níveis mais elevados de existência e entendimento Por que os uniões dos dias não participam diretamente da administração dos universos locais? Eles não se envolvem diretamente na administração porque a função deles é ser conselheiros e assessores Eles representam a trindade do paraíso e atuam junto aos governantes dos universos locais como observadores e consultores, mas não tomam decisões administrativas Isso permite que os governantes locais tenham mais autonomia, mas sem perder o apoio e orientação divinos Por que os fiéis dos dias não participam das atividades administrativas? Os fiéis dos dias atuam apenas como conselheiros e são extremamente devotados ao bem-estar das constelações Eles não participam nas atividades administrativas a menos que sejam convidados pelas autoridades da constelação A administração direta fica sob a responsabilidade dos filhos Vorondadex que governam as constelações Isso garante uma clara divisão de tarefas e responsabilidade entre eles E se você chegou até essa parte e não quiser fazer nenhum comentário ou deixar alguma pergunta Apenas para marcar sua presença e ajudar o canal a crescer, comente a palavra secreta de hoje Emanuel Não se esqueça de avaliar o vídeo deixando seu like, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos Fiquem com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo